Olha, na quinta-feira a nossa equipe foi até a rua Violetas Azuis, no Morro do Quilombo, tentar subir o morro, né? Porque era praticamente possível, tu lembra, né, Gabi? Eu lembro, porque tinha inúmeras lajotas fora do lugar, olha isso, gente, era muito buraco. Foi o perigo! Não tinha como nem subir a pé, nem de carro, a situação muito complicada, e era um problema antigo já que a gente foi lá pra saber a real situação. Agora, Cleio, será que foi resolvido? É o que a gente vai saber agora. Rogélica, conta! Rua Violetas Azuis, no Morro do Quilombo, no bairro Itacurubi. Na semana passada, a comunidade nos chamou e nós fomos ver a situação de rua. E encontramos lajotas soltas, quebradas e fora do lugar. Além de carros com dificuldade para subir o morro e a indignação dos moradores. Não dá pra fazer compra, a compra não vem, Uber não sobe, entrega não vem. Então, dia de chuva a gente já sabe. A primeira subida já é o primeiro problema. Qualquer chuva já não sobe ninguém. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Florianópolis foi até o local para arrumar a entrada da rua. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza e Manutenção Urbana, a manutenção começou na manhã desta segunda-feira. O trabalho foi feito durante todo o dia e concluído no final desta segunda. Para os moradores, um alívio e também o agradecimento ao SCC SBT. Agradecemos, a comunidade agradece, o SBT, a Prefeitura, muito obrigada. E pode colocar o selo de resolvido, porque a situação da entrada da rua Violetas Azuis no Morro do Quilombo, no Itacurubi, foi resolvida. Coisa boa, né, Cleito? Vamos colocar, então? Vamos, bora lá. Solta o carimbo. Alá! Eu adoro esse barulhinho. Parabéns aí as autoridades por fazerem o mínimo, né, Cleito? Quero que os moradores estavam precisando há bastante tempo. Pelo menos agora eles terão um local mais decente para transitarem. A Angélica, inclusive, na última sexta-feira, relatou na matéria, na última quinta, na verdade, que tinha um filho que não conseguia visitar a mãe com o carro, porque não tinha condição. Tinha muito idoso que ficava em casa, porque imagina, já tem uma certa dificuldade para caminhar. Vai caminhar como, daquele jeito que estava antes, para se machucar. Até uma idosa podia passar por algum problema, uma criança, a situação estava bem caótica e agora o selo resolvido, coisa boa, né? Parabéns à Prefeitura de Florianópolis por atender o pedido nosso, mas principalmente da comunidade do Morro do Quilombo e a comunidade do Quilombo que continue acreditando no nosso trabalho. Se a gente não conseguir resolver, a gente vai cobrar. Não só a comunidade do Quilombo, mas outras comunidades. Você que está aí em casa, se tem algum problema na sua rua, na sua cidade, fale conosco. Tem o WhatsApp, nosso número também, pelo portal SCC10, você consegue entrar em conta.